Amada Igreja em Joinville, nossa Assembleia de Deus, me dirijo a você, meu amado irmão, para convidá-lo para nós trabalharmos durante todo o ano 2019 neste sugestivo tema, Avançando em Unidade. Está na nossa agenda e está sendo divulgado para as nossas congregações, para a nossa liderança, coordenadores, líderes, dirigentes, para todos os nossos departamentos. Avançando em Unidade, este ano 2019, será um ano de sucesso, um ano de vitória, um ano em que nós teremos muitas conquistas. Vamos nos unir, vamos trabalhar juntos, unidos, de mãos dadas, abraçados na oração, no jejum, na consagração, na frequência aos cultos, nas nossas atividades da Igreja. Unidos, vamos trabalhar e Deus nos dará vitória. Trabalhando este tema, não esqueça, Avançando em Unidade. E juntos, vamos trabalhar a unidade da Igreja, a unidade do nosso povo.